Conta nas anta de cem Lama num copo cordem O que ela pede ela tem Melhor você não trompar com esses caras do céu Já eles me deixam tão bem Longe disso eu tô além Essa porra é um harem Já falei pra não tentar com os moleque dos pack Dando cada passo Sempre ligado no que faço Queimando o ice eu relaxo Deus me livre de todo mal Eu tô pique jogador Peça de grifo de fit Ela de longe sentiu Rache e skunk na blanche do nada Eu conto nas anta de cem Lama num copo cordem O que ela pede ela tem Melhor você não trompar com esses caras do céu Já eles me deixam tão bem Longe disso eu tô além Essa porra é um harem Já falei pra não tentar com os moleque dos pack Premeditado é o clima Ela me pede uma vibe pra cima Mentalidade nível A de 30 Ela quer ver o poder do nosso armamento Então vem cá em pico Não se assustar com esse pente de 30 Gosto de você e ama a vida bandida Acalmaria a fazenda paz dessa quadrilha Enquanto eu empilho as notas Ela me chama de vulgo meiota Municiado no Jornal das Nove Minha paixão por você é muito perigosa Essa é a nossa vida Com você de frente ao mar Sonhos e desejos na nossa memória Se tu me fazer chorar Vou ter que te abandonar Troca o seu amor por um burro de nota E ela escute faz fumas com as amigas Fuma massa As danada tão levada Sem vergonha nem disfarça Os parceiros cultam a brisa A quadrilha tá formada Vacila que não pisa A cobrança é pesada Ela não para de ligar no meu celular No WhatsApp eu já não respondo mais Só pronto onde eu tô pra me provocar Essa malandragem não me deixa em paz Ela não para de ligar no meu celular No WhatsApp eu já não respondo mais Só pronto onde eu tô pra me provocar Essa malandragem não me deixa em paz É vários plaques, várias viagens E as puta louca pra dar com vontade Sabe que tá com a equipe Lanx Ha! O pontinho é sem massagem E nas modelos é lápis Nas patricinhas é lápis Nas famosinhas lá do Instagram Já tá sabendo né? Lápis Estás acendo um clima terrível Nosotros somos amigos do Neymar Estás acendo um clima terrível Nosotros somos amigos do Neymar Pede o que queres? Queres la plata? Lá bota a equipe Lanx a citar Pede o que queres? Queres la plata? Lá bota a equipe Lanx a citar Pede o que queres? Queres la plata? Lá bota a equipe Lanx a citar Pede o que queres? Pede la plata Lá bota a equipe Lanx a citar Eu joguei 10k na roleta Pra fazer chover buceta Ver minha carteira cheia Ainda rouba meu jean Eu videi a giz viúva negra Secando minha colheita E quero acabar com a minha vida Mas não é bem assim Mas hoje não é dia de presa Me atentei com a vida alheia Fiz render minha colheita Ainda conta meu jean Tão vários achando que é fácil Ter a vida assim E várias beat rotina Deu meu camarim Conta nas altas de 100 Lama num copo Codem O que ela pede ela tem Melhor você não trompar com esses caras dos pés Já eles me deixam tão bem Longe de se eu to além Essa porra é um harem Já falei pra não tentar com os moleque dos pés Conta nas altas de 100 Lama num copo Codem O que ela pede ela tem Melhor você não trompar com esses cara dos pés Já eles me deixam tão bem Longe de se eu to além Essa porra é um harem Já falei pra não tentar com os moleque dos pés